Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao meu canal de novo. Meu nome é Thiago, falo diretamente da cidade do Porto e hoje eu quero falar um pouco sobre os aplicativos e sobre as atualizações que têm acontecido. Se você não tem interesse nesse vídeo, fica aí porque eu vou te dar dois motivos. Primeiro, quando eu estava no Brasil, eu nunca pensei em trabalhar com entrega. Eu não gostava de moto de jeito nenhum e tinha muito medo. E acabei vindo para Portugal e hoje é a minha fonte de renda, os aplicativos, trabalhando 100% pelos aplicativos. O segundo motivo é que muita gente também entrou, eu não entrei por causa da pandemia, mas muita gente entrou nesse ramo como extra e como serviço principal por causa da pandemia. Então é um bom motivo para você poder ficar aí coladinho e saber das notícias, se você pretende migrar, se você pretende entrar nas aplicações ou se você tem apenas curiosidade. Tem muitas vezes que a gente assiste um vídeo só por curiosidade. Então, solta a vinheta! Então, nós falamos de tudo aqui no canal. A bolsinha está ali porque tem aquela luz forte ali, sempre na mesma hora do dia por causa da luz. Coloca ali para poder bloquear essa luz forte que entra ali. E sim, pelo título do vídeo que você entrou no canal, a Bolt começou a funcionar semana passada. Olha aí! A Boltzinha está funcionando em Portugal! Eu vou colocar aqui a data que eu não lembro direito, foi numa terça-feira. Nós estávamos esperando aqui no Porto, lá em Lisboa, ela já funciona há algum tempo. No Porto, desde janeiro, aí falando cada vez, adiava, adiava. Fala, não, vai começar agora em junho. Aí eu pensei assim, ah, vai nada, já deram tantas datas. E aí, para surpresa, semana passada, eles ativaram várias contas. E na terça-feira já começou, já, aquele pedido para algumas pessoas. Ainda está meio devagar, você faz aí dois, três, tem dia que não faz nenhum pedido. Mas é uma semana, então, como o aplicativo, ele começa, ele começa devagar. Não começa estourando, igual a Uber, que tem vários pedidos, igual a Globo, que tem vários pedidos. Então, o pessoal que já está assistindo aí o canal, que acompanha o canal, vão ter paciência. Porque daqui a uns dias vai melhorando. E a Boltzinha já chegou chegando. Cuidado, viu, dona Globo, dona Uber. Ela já chegou, já, já soltando promoção, tudo está feita, né? Vamos ver se ela vai dar conta de ser, vamos falar assim, continuar bastante tempo assim. Porque, gente, a gente vive como trabalho independente. A gente vai sempre para onde que eles pagam melhor e vão pagar mais, né? A Uber soltou promoção e nada, né, dona Globo. Daqui a pouco eu vou falar umas notícias sobre a Globo também. Notícia boa, notícia ruim. Depende do ponto de vista de vocês também. E aí, começou aí a guerra dos aplicativos, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. O que acontece, né? Agora tem que soltar promoção, Glovinha. Porque senão você não vai aguentar, como diz lá em Minas Gerais, né? Que pode, pode acontecer várias coisas, né, Globo. As pessoas começaram a dar só preferência para o outro, né? Tem que dar um incentivo para o povo. E, por exemplo, a Boltz chegou. A Boltz chegou com duas semanas, já deu um incentivo já duas vezes. A Globo, com esse ano, né, seis meses, ela deu o quê? O incentivo duas vezes, né? Olha só para você ver a disquepã. Quem é mais incentivado, costuma deixar de lado o outro que não é incentivado, né? A gente é trabalhador independente. Então, a gente trabalha pelo que a gente consegue faturar. E vou falar isso, um alerta aí para o pessoal que quer entrar pela Globo, quem migrar, vou falar isso aqui no final do vídeo, sobre essa questão aí. Como eu sempre falo, não confie. Os aplicativos têm plano A, B, C, D, por quê? Pode vir e mudar, né? Lá no Brasil, a Globo, o que aconteceu? Acabou, hein? Segunda coisa, a Uber voltou a ativar novos cadastros, tá? Uma pessoa, às vezes, falou, Thiago, ela não está cadastrando. Sim, ela cadastra. Algum tempo aí atrás eu soltei um vídeo, vai aparecer aqui embaixo. Logo quando eu fiz o cadastro da Jo, o que aconteceu? Ele simplesmente falou, nós não vamos ativar. Aí, eu conversando com o dono da plataforma, falou, Thiago, acontece isso todo ano, porque eles fazem uma revisão das contas que estão ativas, das contas que estão trabalhando, das contas que estão fazendo coisa errada. E aí, o que eles fazem? Eles fazem uma limpa, fazem um cálculo e começam a fazer o quê? Depois de um tempo, igual agora, começam a ativar novas contas. Então, alguma pessoa falando assim, Thiago, a conta da Jo já foi ativada? Sim, foi ativada dia 6, se eu não me engano, ou dia 3, de junho agora, eles mandaram uma mensagem para ela, falando, nossa, a conta foi ativada. Então, notícia aí, legal aí, para quem queria entrar, né? Para quem fica aí, ah, vai ter mais tafesa, vai ter menos pedido, faz parte do jogo. Lembrando, a pessoa que já está mais tempo, que ela roda direitinho, como eu já falei em alguns vídeos, acaba o quê, gente? A aplicação liberando mais pedidos para eles, né? Às vezes vai estar ruim, às vezes está bom. Mas faz o quê? Parte do jogo. Então, quem quer entrar na aplicação, já fica aí ciente disso. Tem dia bom, tem dia ruim, tem dia que a gente não fatura muito, tem dia que a gente já fatura um dia melhor. Igual agora, nós estamos no verão. Eu sempre falo para as pessoas, o verão é uma época ruim para esse pedido. Mas a gente teve o primeiro final de semana aí do verão. Gente, vou falar com vocês, viu? Surpreendeu, já é o terceiro verão que eu rodo aqui os aplicativos. Não, até agora, diminuiu não. Tá aí. Tá aí como dizem algumas pessoas, né? A milhares. Acabou que eu não gravei, porque senão eu não quero ficar só. gravando quanto ganha, essas coisas. Porque senão fica muito repetitivo, né? Vamos lá para o segundo assunto. Uma notícia boa ou ruim, não sei. Vai depender. Agora, um bom horário. Você tem gostado do conteúdo, deixa o seu gostei aí, beleza? Duas notícias da Globo. Uma boa ou ruim? Depende do ponto de vista de cada um. A Globo começou a ativar novas contas. Qual é o critério? Sei que tem muita gente aí esperando. Não sei. Ela é um mistério. Eles estão muito desorganizados nessa parte da logística, tá, gente? Eles têm um rendimento legal, na minha opinião. Mas, na parte da logística, eles são muito. Então, teve gente que já comentou comigo. Não sei se foi aqui no canal ou foi nos grupos do WhatsApp do Stafeta, que... Teve gente que fez cadastro com seis meses e até hoje não foi ativado. Teve gente que fez cadastro com dois meses e foi ativado. Qual é a lógica disso? Não faz sentido nenhum, né? Deveria seguir ali uma ordem, né? Mas isso já vem desde quando eu entrei na Globo. Já era uma cena assim, mais ou menos. Então, tá aí. Ela começou a ativar algumas contas que eu fiquei sabendo por outros canais. O grupo nosso de Stafeta, que a gente trabalha aqui no Porto. Tiago, tem como entrar no grupo? Não. Não, o pessoal só aceita lá quem tá trabalhando e tá aqui em Portugal pra poder entrar no grupo. E o grupo só anda deslotado. E a notícia ruim é pra quem já acompanha o canal. Vai aparecer um vídeo aqui, eu vou deixar no link da descrição. A mudança de sistema deles de avaliação, gente. Eu esperei um tempo pra gente poder comentar sobre isso. Conversei com alguns Stafeta, ouvi várias pessoas falando sobre isso. Literalmente ficou horrível. Já era ruim, mas parece que eles conseguiram piorar uma coisa que é ruim. E isso afeta diretamente no impacto dos ganhos de cada Stafeta. Tá? O sistema de avaliação não ficou bom? E o sistema de avaliação, meus queridos, ele é muito importante na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, pra o faturamento do Stafeta. Quanto menor a nota dele, menor ele pega as horas. E as horas, elas são liberadas conforme a maior nota que a pessoa tem. Se a pessoa tem a maior nota, ela pode escolher mais horas e escolher os horários. E aí, quanto menor a sua nota, menos horas e menos você pode escolher o horário. Como eu falei num vídeo que tá aqui embaixo, não, vai aparecer aqui. Eu falo sobre isso, né? Que eu fiz uma coisa aí, que eu andei cancelando as horas, que eles não poderiam. Pra Globo, eu não poderia cancelar. Só como a gente é trabalhador independente, tá, dona Globo? A gente tem o direito de, às vezes, a moto não está bem, a gente não está bem disposto pra trabalhar e a gente precisa, às vezes, cancelar a hora e você nos penaliza, tá? Trabalhador independente. E aí, minha nota caiu lá embaixo. Aí, eu comecei a trabalhar em horários alternativos, né? No começo, eu também trabalhei em horários alternativos, porque a nota era baixa. Trabalhei muito, madrugada, tá, gente? Então, fica um alerta aí pra vocês, porque isso aí pode vir a mudar muita coisa. Então, fica coladinho aí, que se for mudando, eu vou falando pra vocês. Mas isso é um tema pra um outro vídeo, que esse já tá ficando grande demais. Então, se você tem gostado de conteúdo, se inscreve aí no canal. Ativa o chininho, pra você não perder nenhuma das informações aqui de Portugal, que eu tô sempre tentando passar. Esqueci de pedir pra vocês, né? Mas já tô falando agora. Comente aqui embaixo, qual dessas mudanças que você tem acompanhado. Se você não acompanhou, se inscreve aí no canal, vê os outros vídeos falando sobre o aplicativo. Qual dessas mudanças que vocês têm acompanhado aí? Mais assim, foi novidade pra vocês? Se você quer algum tipo de vídeo diferente, comente aqui embaixo também. Isso ajuda demais o canal. Deixa o like, comentar. E aí vai empurrando o vídeo pra mais pessoas e divulgando o canal e ajudando a tirar dúvidas das pessoas que têm sobre aplicativos, sobre Portugal. Compartilha o vídeo também com duas ou três pessoas aí, se você tem que gostar também, beleza? Tem um grupo de Instagram aqui embaixo, que eu passo algumas notícias. Você pode me contactar por lá, pelo Instagram que eu deixo aqui, ou por aqui também, tá? Beijo no coração, te vejo no próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho